3, 2, 1, olá YouTube, estamos aqui para ver então o Acima da Média Top G número 1 que veio com o Roço de Rua Episódio 1 o vídeo que era para sair ontem, ou anteontem, ou antes de ontem, mas acabou por sair hoje e vocês estão ouvindo o dia a seguir meus caros amigos, porque nós estamos em live na Twitch meus caros amigos, não se esqueçam de seguir e também participar nos giveaways do Patreon porque este mês estamos mesmo a magnata, já demos aí 600 paus à fartazana e agora estamos aí a dar CBD, 3 caixas de CBD, e se dentro do CBD vier isto, esperem se algum de vocês ganhar e vier isto dentro da caixa de CBD, não façam como o Tugatube que agarrou neste chocolate e enrolou no charro e fumou a pensar, pensava que isto era um charro, mas era chocolate e ele andava a fumar chocolate e ligou para a loja a dizer, ah então mas vocês deram-me isto e isto não queima pois não, é chocolate, para isso chupa Tugatube, és um merdas e levas com esta aqui vamos começar agora então a ver aqui o Acima da Média, beijinhos a todos e vamos lá ver sejam muito bem-vindos ao canal do Numeiro, parece que voltámos há 2 anos atrás, porquê? porque vamos fazer uma das cenas mais pedidas dos últimos tempos vamos gravar outra vez um vídeo de rua e eu como já estava um bocado cagado de gravar vídeos de rua sozinho chamei aqui 4 Seguranças Fardados, para estarem comigo que vão ser as estrelas do espetáculo hoje, ok? estamos aqui com os 4 mans, vindos diretamente de... Pizela! cara, acho que eu não sabia e eles vão estar aqui connosco, para quem não sabe esta linda amizade começou por causa de uma música que eles têm que se chama A Mansa Corno e eu como tinha alguns amigos corno com as carretas, bora, Cláudio André vindos diretamente de... Pizela! cara, acho que eu não sabia e eles vão estar aqui connosco, para quem não sabe esta linda amizade começou por causa de uma música que eles têm que se chama A Mansa Corno e eu como tinha... o gajo a lembir depois, mano o gajo é o gajo das carretas e leva o lábio, ó eles vão estar aqui connosco, para quem não sabe esta linda amizade começou por causa de uma música que eles têm que se chama A Mansa Corno e eu como tinha alguns amigos cornos que precisavam de amansar, cantei-lhes esta música várias vezes. Também temos um amigo que precisa. Sério? Não sou eu, pô, não? Não, não, tu não és nosso amigo. Ah, ok. Mas não sei, foi rápido, caralho. Não foi de Ciro, não foi um espirro. Sei lá o que é que ele fez. Nossa, foi... Nós vamos estar aqui, estamos na costa da Caparica, vamos estar a gravar um vídeo aqui pela rua, basicamente, abacalhar com pessoas, verdade? Verdade. Tu achas que o gajo que vai estar com o micro à frente, vai estar mais sujeito a levar nos cornos? Afinal, as seguraças são meias. É verdade. Mas se for para levar nos cornos, não sou eu que levo, é ou não é? Ok, pronto. Parece-me que é justo. Isso é a melhor dança que vocês já tiveram até hoje. É a melhor bailarina. Vocês têm 10 gajos no... Façam-me aí os comentários, como diz o Casc, vocês acham que ele tossiu, cuspiu ou espirrou? Façam aí nos comentários, obrigado. No palco, quando vão atuar, não é? 10. Agora vamos começar a ter 11. Digam-me o que é que acham da ideia de eu ir com estes gajos a Barcelos dia 10, vão à minha terra, eu se calhar vou lá, fico assim no palco atrás, a fazer a minha dança especial. Será a primeira vez que temos um corno oficial no palco, não? Aparece. Aí, eu estou fodido, eu já vi que há vão saber, eu não tenho hipóteses, entretanto está ali a passar um carro da GNR, podemos começar com eles, o que é que achas? Ah pá, para mim tudo bem. Vamos lá também, Dom. Se tu aguentar choca a setete, para mim. Ok. Estás com a palomar, meu. Fica bem. Estou farto de ser descascado, agora vais chegar a ver se começares a descascar nas outras pessoas, vamos andar aqui pela praia e vermos o que é que encontramos, pescadores, abelhinhas perdidas, pá, seja lá o que estou. Eu acho que já havia o primeiro balco. Achas que sim? Vamos ao ataque? Vou-te meter o micro. Bora. Agora, se o homem dos homens e os espetáculos brilharem, bora, sim. Vamos lá. E na costa da Caparica, e na costa da Caparica, quem eu havia de encontrar, e o nosso amigo Nomeiro, que nos vai dar a visitar, e esta bonita praia, para ver o que vamos encontrar, e eu já tenho a lição pronta, e já tenho a lição estudada, e vamos ver se é hoje, que te arranjámos uma namorada. E eu não sou homem, nem sou nada, vocês venham atrás de mim, olhem quem eu fui encontrar, uma senhora de chapéu, que para a praia está-se a preparar. Minha senhora, ouça bem, o que eu lhe quero contar, você é bonita e jeitosa, e até vem toda aprumada. Olha aqui para o nosso amigo, que não é homem, não é nada, que veio hoje aqui à Caparica, para ver se quer ser sua namorada. Sua namorada. Meta-lhe o anel, por favor, meta-lhe o anel, por favor. Ele ainda está bem a tempo, e se a senhora assim quiser, vamos fazer o casamento, vamos fazer o casamento. E quem diz aqui sou eu, que se ele lhe desse uma martelada, até lhe soltava o chapéu. Um abraço, um abraço. Um abraço e um beijinho, um abraço e um beijinho, já te estavas a armarilão bom. Destes um beijo à senhora, pelo teu sorriso era bom. Você ainda não foi embora, que sabe aquilo que é que eu acho, que você não cria um beijinho em cima, cria um beijinho mais abaixo. Amor, está a entrar dinheiro, está a entrar dinheiro, amor. Mas agora, vai preparar a tábua de queijo. Boas, está pago o amigo. Obrigado pelos giveaways, Lu. Grande, Daniel, pá, grande, grande, grande. Obrigado pelo sopro, seu puto merda. Daniel, obrigado pelos 10 meses. O cabrão do Daniel já ganhou dois giveaways, pá, 35 paus, né? Cabrão do caralho. Obrigado pelos 10 meses, pá. Ó pá, eu tenho outra opinião que acho que não... É difícil para mim. É muito difícil dizer uma opinião daquela dali. Também não acho que ele desse muito. Não acho que ele desse muito. Gosto mais do outro gajo que tinha ido com o Paiva do que este. Pá, isto é uma cena fácil de fazer, só texto. De jeito. De ser animado e conseguires acompanhar este ritmo. Gosto mais do outro gajo, aquele mais velho, que foi com o Paiva. Mas eu estou a curtir, mano. Acho que este vídeo vai ser bué da Fiche. Estou a curtir, mano. Não é um gajo que seja para ir além. Mas estes gajos são engraçados, têm todos boa vibe. Isto vai ser engraçado. Pelo menos está a fazer um conteúdo diferente. Pelo menos temos conteúdo, não é? Foda-se que façam cenas destas, não é? Eu curto bué desgarradas, mano. Por isso é que eu não acho assim nada de outro mundo. Porque estou muito habituado em Olentejo, Castro Verde. Tu vês os velhos a fazerem Insta e Castro Verde, mano. Foda-se. E ficava maluco, mano. Os gajos velhotas, mano, já com 80 anos, a cantar a desgarrada. Impressionante, mano. E ficava maluco com aquilo, mano. Punhou-se a mão na cara, sentadas na mesa, já com 80 anos. É pá, foda-se. É isso, é isso. Este tem mais moldia. Mas as rimas não saem sempre bem, estás a ver? Mas depois, estás a dizer que isto é na boa porque é a Roast. É a Roast. É pá, não sei, mano. É pá, eu não era capaz nunca na minha vida. Pô, uma cota que eu não conheço, dizer que você preferiu um beijinho abaixo. Mas já viste bem. Agora vou-te já dizer uma coisa que é preconceito dos mais velhos. Se fosse eu a fazer isso em rap, ficava toda fodida. Mas como é desgarrada, está tudo bem. Ah, pô, não está a brincar, é música. Estás a ver a diferença. Se eu fizesse improvisa, cantar hip-hop, dissesse isto. À mulher. Era logo um drama. Mas está-se bem, como é desgarrada, é moda antiga, está tudo bem. Mas já pá, estou a curtir do vídeo. Pelo menos faço mais cenas destas. Ah, e estou a ignorar o ar, não o tece. Está ali, olham, segurança. Vou-se amanhã aqui à beira. Que eu vou ter que explicar. Este amigo traz o guarda-sol, para na testa sol não apanhar. E eu vou-vos dizer porquê. Está calor, os tempos estão mornos. Não pode apanhar sol na cabeça, se não pode queimar os cornos. Desculpe, minha senhora, é que ele cornos não tem, que eu sei que nem para isso ele presta, que cornos aqui só há um. Olha bem aqui para esta testa, é o maior cornudo aqui. Para ninguém já aí é segredo. Tem dois cornos afiadinhos. E como há ponta do meu dedo, ainda mais eu lhe vou dizer. À sua beira sou o guru. Que ele às vezes tirou-os da cabeça, só para coçar o cu. Um beijinho e um abraço. Oh Mendes, tu filma aí. Um beijinho e um abraço. Tu hoje vais levar tantas. Vais ficar como um braço. Vais ficar como um braço. Enquanto eles dão ao fole. Vai ficar como... Mas isso... Isso, mano... Se és abordado com uma câmera atrás, mano. E se a pessoa disser que não quer, não quer. Isso, estás numa via pública. Não é? Estás completamente à vontade de fazer isso. A pessoa depois que não quer vai-se embora. Se a pessoa virar as costas e dissesse não, ia-se embora. E se quiser ficar ali para não quisesse ser gravada, vai dizer para não pôr lá. Estavam a falar do Pedro Lourenço. Eu não tenho a certeza, mas se a pessoa disseram o número para apagar... Quer dizer, não. O Jimmy disse para apagar, ele não apagou. Se calhar são iguais. Não, não. O gajo levou. O gajo levou na boa, mano. Eu acho que ele desviou porque a mulher é que estava fedida. O gajo estava na boa. A mulher é que começou a olhar tipo... Ó, coronou aqui. Estás a dizer que eu pedi uns cortes ao meu marido? A mulher... Para mim, a mulher é que estava fedida. O gajo não. O gajo aí estava a se rir. Pode sempre. Podes entrar, pá. Não acho que tenha sido do gajo. Algumas rimas ficam boas. As outras não conseguem rimar. Sim, sim. É isso, mano. Acho que o gajo é meio termo. Acho que ele é bacano. Parece-me um gajo com boa disposição. Mas tipo, a rimar não acho nada do outro mundo. Já vi gajo fazendo desgarradas muito melhores. Mas os fatos estão bem. Os gajos são divertidos. Acho que esta cena está bacana do grupo. Com a cabeça dura, que de para baixo aqui é tudo mole. Vamos lá. Bozindo devagarinho. Bozindo devagarinho. Pois lá está. Vamos ver uma coisa e ser sinceros. Tipo, estamos aqui... Temos visto os vídeos todos. Agora estamos a dizer finalmente conteúdo. E qual é o conteúdo? É tipo, outras pessoas estão a fazer o conteúdo, não é? Ou seja, o número, o melhor vídeo dele é de outras pessoas. Ele só está ali. Trouxe outras pessoas. Lá está, tipo. Não consegue fazer conteúdo dele. Ele não está a fazer nada. Ele trouxe gajos para aparecerem no vídeo dele. Pois é isso. Não, não é igual porque ele traz números, não é? Que nós estamos a chegar. Estão aqui dois senhores sentados. Que nós queremos cumprimentar. Boa tarde, meus senhores. Ao menos pagou os gajos. Como é que sabe, Spartak? Só para eu saber. Porque agora eu gostava mesmo de saber. Como é que vocês sabem essas cenas? O que eu gostava é de saber essas cenas? Será que a relação... Agora eu gostava mesmo de saber. Pois, de certeza. Por acaso até acho mesmo que não pagou. E nem acho que seja, tipo, mal, estás a ver? E nem acho que seja mal não pagar. Nem vou criticar essa parte. Pá, o queiras ou não, o Numer tem números gigantes. E estes gajos vão ganhar para caralho ao estar aqui. Mano, é realidade, boy. É realidade, mano. Eles estão a ganhar um cloud do caralho, mano. Queiras, queira, queiras. Vão fechar mais datas. Vão ficar mais conhecidos. Vão aumentar os números. Queiras, queira, queiras. Pá, o Numer está-lhes a dar publicidade para caralho, mano. Temos que ver isso. Boa tarde, como é que estão? Se o senhor permitir, também dou um aperto de mão. Boa sorte. Este é o Barbas? O Barbas do Benfica? Pois é. Ha, ha. Olha o Barbas. Eia que o caralho. Sentar ao seu lado, que eu não sou nenhum morcão. Benfica, não quero fazer uma música de Benfica. Já me está a dizer um segredo. Não sei se isto aqui, Benfica. Estava-me aquilo a dizer. Que o maior era o Benfica. Que o maior era o Benfica. Você vai-me responder. Tenho uma barba bonita. Nem lhe digo o que é que acho. Se ela está grande aqui em cima. Vós imaginei lá por baixo. Já era, já era. Se você for como o Benfica, se você for como o Benfica, enquanto toca a concertina, aqui da parte de baixo, anda sempre lá para cima. Porque o Benfica foi campeão. Já toda a gente aqui sabe que o Benfica joga a bola e joga bem e com razão. E que se não fosse aqui o Barbas, o Benfica não era campeão. Porque há conta aqui do Barbas. No Benfica é só a corrupção. Mas você vai-me dar razão. Você vai-me dar razão. Não é para criticar, porque é normal. As desgarradas, a Maria, são as básicas, mano. São coisas para entreter. As pessoas mais velhas. Mas porquê quando o NTS, mesmo que sendo um NTS, uma máquina do caralho, o NTS, as pessoas ficaram malucas quando eu fui ao Got Talent, e em certas coisas ele nem fazia nada do outro mundo. Era só, tipo, ele próprio a fazer um improviso normal. E os mais velhos ficavam, foda-se, como é que isto acontece? O pessoal mais velho não está habituado ao pessoal conseguir já rimar com muito mais coisas. As desgarradas são algo para entreter e é normal serem um bocadinho mais básicas. Mas é o que eu estava a dizer há bocado. Já vi gajos a fazer desgarradas com rimas muito melhores. Mas este gajo, pelo menos, é divertido e tem uma boa dinâmica. Que isto é na brincadeira É que ele tem um cabelo grande Olha que isto não é besteira Que é para tapar as orelhas Que são iguais à do Luís Filipe Vieira Meu amigo é na brincadeira Meu amigo é na brincadeira Não trazia a lição estudada Se você tiver uma filha Ele precisa de namorada Ele precisa de namorada Sabe que isto aqui é um espanto E você deve estar à vontade Que ele tem boa conta no banco Ele tem boa conta no banco E os oxy para aparecer no YouTube meu Vai preparar a tábua de quê? Ai o que é que tu estás a fazer? Oh Bruno, vocês têm que separar É por isso que eu fico confuso Mano, o NTS o que é que ia fazer a Smoking Bars? A Smoking Bars é batalhas de escrita E o NTS é de improviso E tem pinta de bom rapaz Eu vou-te ser sincero O NTS vai lá batalhar com um gajo bom E leva à queima Porque é normal Não têm a cena descrita Como os gajos das batalhas de rap descritos São coisas completamente diferentes Parem de comparar Smoking Bars com o improviso São coisas completamente diferentes Obrigados Obrigado Mano É por isso gás mano, aqueles são dicas os gás mesmo bons, têm dicas trabalhadas para caralho, o NTS não é disso, o NTS é um entertainer, é um gás de improviso que chega a um público e cativa toda a gente com o improviso dele mano são coisas diferentes mano não tem nada a ver com duplos sentidos e guarda trocadilhos e o caralho, o NTS não é disso o NTS é um entertainer do caralho que no improviso mata qualquer um mas não é escrito mano, são coisas diferentes estava para se olhar olha que eu sou o macacote, é que eu vim aqui para a beira dela só para espreitar o becote só para... poxa mano, eu não vou responder a mão nenhum, vou só dizer isso tem dois ou três sons fixe, até podia ter 59, não é porque teres músicas fixe que vais ser boa nas batalhas são coisas completamente diferentes também improviso é uma coisa, músicas é outras e batalha é outra são tudo coisas diferentes caralho podia ter três álbuns bons não tem nada a ver com uma batalha que eu sou um tipo porreiro mas mamas elas não tem para essas mamas aqui do nomeiro eu que digo isso é um porreiro No último episódio do podcast Rossello os primos eles falaram daquilo que já tinhas de falar de batalhas. Não curtiste participar. Eu ouvi isso também. Eu que digo isso ao porreiro. Que eu não sou nenhuma areola. Para comer uma mulher assim. Era melhor fazer uma gaiola. Vou embora minha menina. Vou embora minha menina. Que eu até ficava careca. Se você quiser vir comigo. Vamos os dois nesta bicicleta. Nem toca nem o paraças. Um beijinho. Obrigado. Boa, boa, boa. Um abraço. Qual é a vossa finalidade? É para pôr no Youtube. É apanhar pessoas de surpresa na rua. Mais nada. A pessoa levou na boa. O gajo foi lá. Deu um beijinho. Acho fixe. Se não é que se apanha alguém. Não curta disso. Está fudido. Sim, quatro membros. Fazemos desgarradas de rua. Apanhar as pessoas de surpresa. Não é preciso o mercado para o café. Não é preciso dinheiro. E este quer dar-nos dinheiro. Este quer dar-nos dinheiro. Há soldados e recrutas. Ele está habituado a dar dinheiro. Mas nós não somos as putas. É que ele costuma pagar. Que eu de peça me despeixo. É que se houver dinheiro. Eu boto já tudo abaixo. E eu boto já tudo abaixo. Eu tenho o mesmo like que ir. Só lhe dou mais um passou bem. Foi um gosto hoje aqui vir. E ele vai dar-nos uma nota. Tem que ser. É farfalhudo. Eu não aceito nenhuma. Só aceito se for tudo. E só aceito se for tudo. Roda-se. Olha o garoto. Sacado as notas. Tomas, ainda vou lá dar o improviso à do Barbas. Tomas, ainda vou lá do Barbas. Ainda vou lá do Barbas fazer o improviso. Epá. Então ainda aparece lá. Barbas, então. Como é que é Barbas? Começa a rimar, boé Benfica. Eu chego lá com uma cabezal de Benfica. Começa a rimar para caralho. Já está. E aí, só de mandicas de Benfica. Só para chupar. Mas ele também está a sacar assim o dinheiro para o Numeiro. E agora o Numeiro agora sacava logo o hit. Ah não, o Numeiro só tem dinheiro em criptos. Todas. Que aqui já não há carecas. E se você der as notas todas. O Numeiro tira as cuecas. Amigo, não é preciso dar nada. Não é preciso dar nada. Não, não, obrigado. Não queremos nada. Não queremos nada. Não queremos nada. Não, não queremos. Não queremos. Ao menos, filma que nós não queremos. Filma que nós não queremos. Não queremos. Obrigado de coração. Obrigado. Obrigado. Não, não, obrigado. Obrigado. Não é por 500 euros, amigos, vamos ficar mal. Beijo a montar. 500 euros? Acham que vale só 500 euros? Não sei se era 500, mas acho que era para o menos 10 cada um, não? Ou 20 cada um ali na boa. Sem pau estava ali. O gajo queria estar a 100 euros. Ah, pois era. Olha, 20 cada um. Eu tenho a certeza. Imagina, eu estava um bocado incerto quando começámos a gravar isso, mas eu tenho a certeza que isso vai ser um conteúdo número 1 do YouTube português. Até parámos de fazer isso. Oh pá, eu tenho a certeza que se tu não vieres vai ser muito melhor. Ok, pronto. Vamos à próxima então. Tens ali um carro da polícia marítima. Vamos ver. Vamos ver se os afundamos. Queres ver-se aqui a voltar? Bonjour. Meu amigo, espera aí. Meu amigo, espera aí. É para si que estou a falar. Espera aí um bocadinho. Que eu já o vou apanhar. O bebê está a dormir. Mas eu falo mais jeitinho. Mais sim, mais sim. Você para o sol aí. E abrão. Foda-se. Caralho, eu consigo ler e perceber o que é que ele disse. Que é o seu conteúdo número 1. Espera aí que eu já passo para a frente. Queres ver-se aqui a bancada? Bonjour. Meu amigo, espera aí. Até parámos de fazer isso. Oh pá, eu tenho a certeza que isso vai ser um conteúdo número 1 do YouTube português. Até parámos de fazer isso. Oh pá. Foda-se, que exagero. Não pode fazer o primeiro vídeo do jeito que fizeste. Desde que começaste a voltar para o YouTube. Primeiro vídeo do jeito que nem estás a participar. Foda-se. É mesmo maniente, mano. Foda-se. Com caralho, mano. É a primeira vez que eu vou dar um próprio sobre um vídeo, mano. Foda-se. Vai, eu tenho a certeza que se tu não vieres vai ser... Vamos ver se os afundamos. Queres ver-se aqui a bancada? Bonjour. Meu amigo, espera aí. Meu amigo, espera aí. É para si que estou a falar. Espera aí um bocadinho. Que eu já o vou apanhar. O bebê está a dormir. Mas eu falo mais jeitinho. Mais sim, mais sim. Você pare só aí e abrande o carrinho. Que eu estava a ver de costas. Eu nem sei para onde vai. O senhor até tem boa cara. Eu nem sei para onde você vai. É que só de ver a criança não tem a cara do pai. Não tem a cara... Pá, tenho que parar isto, mano. Só para dizer uma cena que vai cortar o meu ambiente, mano. Mas está aqui e quer dizer já. Mano, alguém viu aquela merda no Twitter, mano. O gajo a esfaquear as crianças, boy. Foda-se, mano. Que aflição, mano. Puta que pariu, mano. E a que aflição, mano. Foda-se. Ah, na França, mano. Vão ver o meu Twitter que eu partilhei. Foda-se. E a mano. Puta que pariu, mano. Os carrinhos de bebês. Um gajo da Síria a esfaquear as crianças e o caralho. Foda-se, mano. Que arrepios, boy. Mano, que cena, mano. Desfaqueou as sete crianças, mano. Foda-se. E bué da homens lá, mano. Foda-se. Bué da homens lá, mano. Foda-se. Puta que pariu, mano. Foda-se. Eia, mano. Foda-se. Aquilo que é o gajo da Merci por nos de uma parede e lhe dá-me espadrada até. Puta que pariu, mano. Bué da homens lá, ninguém percebe que tem uma faca e o caralho, mas... Foda-se, mano. Então, um gajo... Nenhum homem foi capaz de agarrar uma pedra e jogar-lhe a cabeça, mano. Todos os homens a fugir. Estavam lá sete ou oito homens, tudo a fugir, mano. Ninguém foi capaz de agarrar a puta de uma pedra e de pargar com a pedra na cabeça, mano. Coitada da mulher a tentar pôr-se à frente do carrinho, mano. Cheia, mano. Se tivesse ali, eu é que estava preso. O gajo dava-lhe duas padradas na cabeça. Houve dois homens que também foram esfaqueados. Eu tinha que ser logo e buscar uma pedra de longe para ao menos começar a lhe a dar com aquilo na cabeça, mano. Sim, percebo que tu não vais para cima do homem com uma faca, né? Mas sei lá, mano. Pelo menos, no mínimo, tipo, apanhares uma pedra de longe e tentares lhe acertar. É que o pessoal só fugia, mano. Pois, agarrar num pau para tentar fazer qualquer coisa. Pau, ainda tens que ir perto, mas fosse, pau, ao menos uma pedra, mano. Ei, mano, que arrepios, mano. É, pá, mas eu... Não, nunca, mano. Eu nunca na vida era capaz de ver um homem esfaquear crianças e a fugir, mano. Nunca, mano. Há uma vez, mano. Nenhum... Pai, eu nunca na vida era capaz, mano. Há uma vez eu era capaz de fugir e ver um homem esfaquear crianças com uma mulher aos gritos ali, mano. Foda-se. Muito grave, muito grave. A cara do pai, mas isso, para isso, pouco presta. Não interessa ter a cara. Só basta é ter a testa. E você com esta mulher, eu já lhe vou a contar. Se não arranjar quem lhes ponha, olha aqui, eu posso tentar. E não canto é mais nenhuma para a ver... O Goxa está diferente, pá. Agora está aqui uns traços de Goxa. Fernando, obrigado pelo Patreon. Damos aí mais um patrono, pá. É bem-me acordar. Um passou bem e boa tarde. Faça favor de desfrutar. Um abraço, obrigado. Parece de tudo, pá. Anda atrás de mim e tu anda atrás de mim, que isto vai ser o que isto der. Vamos mostrar um anudez, um anudez de uma mulher. E tu abre bem os olhos, que só de ver até me dá fome. E olha, ai que chuchas tão boas. Ui, afinal isto é um homem, eu estava a ver ali debaixo, a veres, ai se tu me enganas. E pensei que era uma mulher, só de ver estas lindas mamas. Só de ver estas lindas mamas. Amor, amor. Oh, nomeiro, anda cá, eu que sei que gostas de mamar. Vais mamar com tromboelhos, já está quase à sua altura, para mamar ponte de joelhos. É que ele tem as calças cheias, o povo até está divertido. Eu não sei se isto aqui é a gaita, ou se é um tomate descaído. Ou se é um tomate descaído. Olha aquele armado e morcão, está-se ali a rir ao fundo. Venha cá, seu fanfarrão, e traga aqui um bocadinho, que ele precisa de tesão. Você tem cara de estrangeiro, malinhas de lado a lado. Você está a falar bem, vou-lhe aqui perguntar. Se você tem aí uma filha, que nos possa arranjar. Que andámos cheinhos de fome, precisámos de trabalhar. Precisámos de trabalhar e animar o coração. Que já estamos cheios de fazer amor. Olha aí com esta mão. Homem de Viana. Você é de Viana do castelo. Você é de Viana do castelo. De ser lá eu também queria. Já comi lá muita gaija, no monte de Santa Luzia. E vou-lhe contar uma coisa, que nem é fácil de acreditar. Viravam as de costas para mim, e elas olharem para o mar. É que eu dava-lhe tantas, que nem paravam de gritar. Você pode chegar cá, chega aqui minha senhora. Eu quero comprar só uma, eu quero comprar só uma. E para ninguém é segredo, você conta aqui a receita. Para ter este bonito moreno, é que eu precisava de mornar. Isto é tudo. Eia, com caralho. Eia, com caralho. O quê? O que é que eu ouvi, mano? Ai, com caralho. Ai, meu amigo. Não pode ser, mano. Tudo na brincadeira. E a senhora vai nos dizer Quanto é que custa uma pulseira? Quanto é que custa uma pulseira? Eu aqui vou ver se me apanho. Se você tiver uma grande Assim mais ou menos do meu tamanho Pode escolher um a bom... Primeiro comentário do Sérgio hoje. Olá, Sérgio. Gosto que vai deste aqui. Qual dá o mal? Lá moral, porque a senhora não está morena. A senhora é preta. Está bem? É preta. Não está morena. Está bem? É uma mulher? Prontos? Não está morena. Tu podes escrever está morena. Ela não é. Ela não está morena. Está bem? Vou escolher esta aqui sim. Puxa aí o dinheiro E paga isso para mim É que vós não queremos pagar Vamos fazer uma vaquinha Olha que pulseira Vós, que boa gente, caralho Vós, rejeitaram o dinheiro do Barbas E cobrou a mulher, caralho É bonita A ver se a malta adivinha E vou-lhe dizer mais Obrigada E até lhe vou dar razão Vamos dar esta pulseira A quem ficar com o teu coração E se for eu a ficar com ela É só para te comer o bujão Minha menina Venha cá Minha menina Olhai bem Minha menina Venha cá Você diga Que há malta Porque é que não trouxe o sutiá Porque é que não trouxe o sutiá E eu gostava de saber Vocês falam português Mais ou menos queria ver Em São Cielas não falam É mais fácil de as convencer E eu vou-lhe dizer porquê Que eu sou um tipo porreiro É que aqui em Portugal Este aqui é o nomeiro É o que come as gajas todas Sou à custa do dinheiro E sou à custa do dinheiro E eu sou o que sei bom rapaz Tu dá um abraço à menina Estás a ver o que é que eu faço E espantando a coisa toda O caralho só gosta é de rapaz Vem cá porra rapaz Eu estou Assim não vale a pena Eu arranjo-as e tu estragas-las Pô eu sou fodido contigo caralho Ah pode Sabes que estas não são portuguesas Não sabem Não é fácil Não é fácil Eu já não tenho moral assim Afinal vai ser diferente Ó nomeiro olha para mim Afinal vai ser diferente Se procura Ele quer dizer Elas não são portuguesas Não sabem que eu tenho dinheiro Assim é mais difícil Se procuras uma namorada Tens aqui uma à tua frente Olha como ele ficou contente Boa tarde minha menina Uma pergunta eu queria fazer Se você conhece este amigo Se alguma vez já o foi ver Olhe bem para a cara dele O moço até é porreiro Você nunca ouviu falar Olha aqui do amigo Numeiro Que a semana é youtuber Ao fim de semana é paneleiro Como como eu Se ele fosse nessa bicicleta Se ele fosse nessa bicicleta A pedalar até ao fim E eu quase que apostava Que ele nem usava selinho Isso é tudo para mim Ai mano Isto não esticas tanto Foda não Isto não Mano Foda-se Podes mandar dicas Mas não fico Basta o rato da mulher Não boy Isso é tudo para mim Bom dia Claro que a mulher vai se embora Foda-se mano Foda-se uma coisa É tu me mandares coisas És bonito e não sei o que Mas foda-se Que momento desconfortável E quem é que meteu Esta parte aqui Deve ter feito E o Numeiro Pensa foda-se Não vou cortar O Numeiro achou isto tão fixe Está-se a cagar Porque é top G Não vou meter isto no vídeo Isto está brutal Cara nós somos homens Olá já vai De certeza que não gostou E olha foi chamar o pai E olha foi chamar o pai E eu vou ter que continuar Só me espanta as mulheres Para a próxima não vens gravar Bom dia como é que vai Bom dia meu senhor Bom dia como é que vai Ele que está deitadinho Com a cabeça na sacola E no fim vai para a praia E vai jogar a bola E vai jogar a bola Eu aqui acredito Só o crente É que ele até tem a bola Aqui metida por dentro Olha aí que tem esta bola E está bem redondinha E se fosse aqui mais para baixo Não tinha uma com a amiga Só sei que tem esta mensagem aqui Há oito minutos já Mandou-me esta mensagem Nós íamos a dez minutos do vídeo E já estava a também nele Feita do João Lemos João Lemos não falha caralho Foda-se Já temos a também nele Ai é que um caralho Você não tinha uma com a minha Tá bom É verdade tem razão É que ele tem setenta e três anos Já na lá vai que é uma mão E ele vem para aqui ver as moças Para ver se ergar alguma erupção Que é para quando chegar a casa Fazer uma massagem com a mão Um abraço amigo Obrigado Continuação Tudo bom Boa tarde minhas senhoras Boa tarde estou a chegar Vocês falam português Eu estou aqui a perguntar Inglês falam bem Nem dá para disfarçar É que vocês são inglesas Eu estou aqui a acreditar A beber sangria Viradinhas para o mar Elas só se estão a rir Eu agora estou a precisar De uma menina tão bonita Agora mesmo para casar Como vocês não percebem nada Eu vou ter que me despechar É que eu até tinha vontade Do vosso lanche pagar Mas como vocês nada percebem Eu vou ter que me ausentar Boa tarde e até à próxima Foi um gosto aqui estar Beba faz favor Beba A minha A rebolar Não é hipótese Numero Novas Comigo Fez hipótese Acho que já percebemos aqui um padrão As beijas estão para mim As beijas estão para ti Mas não havia dúvidas Vamos ter que jogar Da equipa Consuma Eu acho que vamos ter que mudar de género Que se calhar aí vais-te safar Quando mudares de género vais-te safar Não chega a me queimarem já hoje Foda-se Estão fodido com esse gato Eu aposto que quando mudarmos de género para homens Vamos ter só Vamos tentar com os homens Então não é para mim Vai, vai Se não era namorada vai ser namorado Daqui não saís solteiro, garanto Vai ser A beijama não dá nada por uma boa A beijama não disse que iria ser pai Vai ter que ser hoje Mas o que é que sai daqui Menina não fuja Menina você não fuja Que o caldo está entornado Você pode subir para aqui Que está aqui o seu namorado É grande, é alto e jeitoso E até é muito entroncado Você venha cá acima O povo vai ser esperado Olha ela a desfilar Só para vir para o meu lado Vou-lhe fazer uma pergunta Que eu sou um tipo porreiro Eu ando a arranjar um esquema Aqui para o amigo Numeiro Se você não o conhece Eu apresento-o em primeiro É que ele veio à caparica E você vai concordar Há muito que não me dá um beijo Com o namorado a observar Pode ser um beijo na cara Não é nada fácil de dar Mas como o namorado é grande Você até ficava feliz Ai se lhe desse um beijinho Um bocadinho abaixo do nariz É que o namorado é grande E o caso fica entornado É que se você não lhe der um beijo Quem vai dar é o seu namorado Dá-lhe um beijinho na cara Dá-lhe um beijinho na cara Tu faz lá esse favor É que ele de mulheres agora não gosta Está tramado isto pôr Ele disse que queria um grande Dóculos com pinta de doutor Faz lá dá-lhe um beijinho Na cara se faz favor Faz favor? Estou fadido Nem com homens, nem com homens Não tem hipótese, não se sabe Não há namorada para o nomeiro Vai terminar a minha parte Vai terminar a minha parte Nunca vi tanta alhada Eu pensei que era mais fácil Arranjar-te uma namorada Mas deixo aqui um pedido Vós que estáis aí à frente Se quiseres ver mais Aqui olha desta gente Se passar a cem mil Nós fazemos novamente Nós fazemos novamente E deixo aqui o caso preparado Vós deixais no comentário Estou descoordenado no meio Para o não sabe o que fazer com as mãos A única coisa que fez no vídeo Foi esta da Sica horrível E deixo aqui o caso preparado Vós deixais... O gajo para dançar faz o fixe e bate palmas Olha Vós deixais no comentário Se ele precisa do namorado É que com mulher já está visto Que ele não vai a nenhum lado Um abraço, Walter Obrigado pessoal 40 mil likes Fazemos um episódio e dois Eu pedi 100 Eu pedi 100 Eu acredito mais Acho que 40 já chega Fazemos um episódio e dois com 40 mil likes Só pelo namorado ele faz tudo É isso Carrega Se não foi para a cu Não vai para o cu Top Muito obrigado pessoal do Youtube Comentem o que acharam Beijinhos Até logo